E ainda falando em economia, olha, uma nova linha de crédito nos cartões irá permitir parcelar em mais vezes. E com a mudança, a forma de pagamento para as lojas também vai mudar. Os lojistas irão receber o pagamento integral em até cinco dias. Ou seja, a expectativa é que as empresas estimulem ainda mais o uso do dinheiro de plástico. As lojas passarão a receber o valor dos produtos vendidos integralmente, mesmo que tenham sido comprados pelo cliente parceladamente. Na prática, hoje, quem vende no crédito parcelado recebe por mês na data do vencimento e passaria a receber do banco todo o valor do produto em até cinco dias. Pode ser bom para as lojas, que ficarão com dinheiro em caixa, facilitando descontos. Porque a gente recebendo à vista, vai ter como a gente estar dando um desconto maior para o cliente. Com isso, pode ser que a gente consiga aumentar nossas vendas, né? Digamos, no pagamento à vista. Quem opta hoje pelo crédito encontra condições em até dez vezes, supostamente sem juros. Mais que isso, só se for por um crediário feito nas próprias lojas. Que aí sim, são cobrados juros mais altos. Se a alteração no modo de pagamento acontecer, as próprias administradoras de cartões entrariam nessa concorrência para oferecer o crediário. A tendência na concorrência é você fazer baixar juros. As grandes redes que têm o crediário vão sofrer mais, porque vai ser uma concorrência direta com o crediário. Ou seja, a própria maquininha do cartão vai fazer o crediário que essas grandes redes fazem como estratégia de venda. Então, nós chegamos à conclusão que é um produto para o pequeno e médio empresário que não tem acesso, não tem essa estrutura de crediário que possa vender num prazo maior que dez pagamentos. Via de regra para o consumidor, pouco mudaria. Apenas que estaria na palma das mãos a decisão de pagar por meio de um crediário do próprio banco. Mas esse anúncio de, abre aspas, novidade, fecha aspas, precisa ser visto com cautela pelo consumidor. Segundo o Procon, não houve esclarecimentos oficiais por parte dos bancos sobre essa modalidade de crediário. Portanto, a palavra de ordem é controle financeiro na hora de usar o cartão. E, claro, fazer as contas dos juros, que muita gente deixa para lá. O consumidor tem que saber que a relação tem que ser equilibrada. Ele pode comprar, mas ele também tem que saber que ele compra aquilo que ele pode pagar. Ele tem que ver se isso, para ele, é bom a longo prazo. Não só ao curto prazo, ali na hora de efetuar a compra, mas sim como ele vai realizar os pagamentos, se ele vai conseguir administrar toda essa situação. Nessa parte, até mesmo a associação comercial fica com um pé atrás. O que nós precisamos entender é que esse produto é um produto vindo da Febraban, que é da Federação dos Bancos, das empresas de cartões, que vem para o lojista. Então, essa é uma questão que a gente tem que colocar um pé atrás. Tudo que vier do sistema financeiro tem que ser muito bem analisado, porque ninguém dá nada de graça. Facilita na hora de parcelar, mas depois a gente acaba se enrolando. A tentação é muito... é sempre aquela história assim, ah, eu não tenho hoje, mas daqui a 30 dias eu tenho. E as pessoas se enrolam muito assim.